Segrabalho de Alagoas confirma em Serrana trabalho semi-escravo na usina Martinópolis. Outra denúncia de trabalho escravo na usina Martinópolis de Serrana. A denúncia foi feita em São Paulo por um grupo de trabalhadores que veio de Alagoas e foi embora reclamando do trabalho e da comida na usina. E hoje o secretário do trabalho de Alagoas, José Vilar Torres, confirmou as denúncias numa blitz que fez na usina. Fim do ano passado, a usina Martinópolis, a 20 quilômetros de Ribeirão Preto, pede concordata. Alguns meses depois, resolve voltar a funcionar para pagar uma dívida de 100 milhões de cruzados. São 12 mil hectares de cana para cortar. Ela não consegue empregados na região e vai buscar no estado de Alagoas. Dos mil empregados da usina, 600 são alagoanos. Mas logo no início do corte, 61 trabalhadores vão embora da usina e denunciam em São Paulo que estão trabalhando em regime de semi-escravidão. Sem receber, sem comer e vigiados para não fugir. Hoje, o secretário do trabalho de Alagoas veio ver de perto a situação. No começo, os trabalhadores se mostraram intimidados, mas depois falaram. Eles acabaram confirmando, primeiro, a falta de alimentação, que ainda por cima é cobrada. 490 por semana. Pagando 490 por semana. 490 por semana. E descontando da passagem também. Depois do pagamento, muitos não recebem. Enquanto os cortadores da região ganham 3 cruzados de 50 centavos por metro da cana cortada, eles ganham 1 cruzado e até menos. Agora já cortei cana até de 50 centavos. 55 centavos está aqui. Vou mostrar para vocês. Aí. 55 centavos, cana de 55. E eu trabalhei as semanas todas e até hoje nunca recebi um ponto. O senhor acha que o que o senhor viu hoje aqui caracteriza um trabalho de semi-escravidão? Eu acho que caracteriza. Porque só você confinar 4, 5 meses um trabalhador longe da sua família, então isso está caracterizado um trabalho de semi-escravidão. Não existe nenhum prisioneiro aqui. Quem quiser voltar, volta. Quem não quiser voltar, continua trabalhando. E o senhor vai buscar mais gente na Alagoas, se faltar gente para fazer a colheita da cana? Vou buscar mais gente, ou em Alagoas ou em outro estado. Nessas mesmas condições que o senhor buscou lá? Claro, nas mesmas condições. Quem quiser voltar para Alagoas? Quem quiser voltar para Alagoas está com a sua passagem assegurada pelo governador Fernando Collor.